E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e hoje galera eu tô muito chateado, eu tô começando esse vídeo já um pouco pistola gente, porque eu acabei de gravar um vídeo e meu PC deu tela azul mano, na verdade eu não terminei de gravar um vídeo e aí eu tava quase terminando uma corrida, um skill test, de 50 minutos e meu PC reiniciou, então só de raiva mano, só de quebra, eu vou ganhar essa corrida aqui beleza, só de quebra eu vou ganhar, mas você deve estar se perguntando, beleza Lipão, era essa corrida aqui que você perdeu? Não, era aquela lá, eu não vou nunca mais jogar, tá ligado, porque aquela corrida eu acho que tava zicada gente, então hoje galera estou com o meu Dominator GTX pra fazer aquela baguncinha beleza, espero que vocês gostem, então na moral gente, já que hoje eu tô um pouco pistola, porque eu acabei de tentar gravar uma corrida, um skill test de 50 minutos e o meu PC deu tela azul no final da gravação mano e tipo perdi o vídeo, meu Deus, olha, 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 quase mano, tô quase que me aquecendo pra mandar umas mitadas hoje, então já que eu tô um pouquinho chateado aí, deixa o likeão, se você acha que eu vou ganhar, explode o like, beleza? Contem com vocês gangue, e hoje vai ser aquaparkour, exatamente aquaparkour gente, um parkour aquático, quase que eu bati no maluco ali, olha, nossa que massa gente, ó, bum, os carros são como as lanchas e os pedestres são como os banhistas, só vamos gente, só vamos, como falei, Hoje eu tô, tô invocado aqui pra chegar na primeira posição e vamos ser profissar, vamos ser profissar, eu sou o Lipão e meu nome é profissar, vamos nessa gente, aquaparkour eu pensei que a gente ia pegar o blazer aqua, caraca mano, o cara tá saltitante mano, tá saltitando demais pro meu gosto, Então, eu imaginava que ia ser um parkour com o blazer aqua, gente, aquele carro aquático, né, que vocês já conhecem, só que não, vai ser de Dominator e GTX, eu não sei se a gente vai, se a gente vai pegar depois o blazer aqua, que é aquele, aquele quadriciclo que anda na água, saca? Rapaz, olha, olha, caraca mano, ih rapaz, reseta, reseta, eu me afoguei então, reseta, os carros são como as lanchas, leque, eita, tô em último já mano, todo mundo já me passou, Olha aqui, atravessando a cachoeira, gente, olha, aqua, parkour, esse carro aqui, o Dominator de GTX, me lembra bastante o Mustang, gente, eu acho que quando eu tunei, eu tenho um Dominator de GTX tunado, quando eu tunei ele, eu acho que eu, que eu já tinha chamado de Mustang, certo? Ó, 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 vamos, vamos, vamos passar longe da água, gente, eu não quero ficar travado não, e olha só o, o, o tanto de obstáculo que tem ali na frente, gente, tá maluco? Ih, não passa, né, gente, olha, explô, zão, eu posso explodir, gente, porque, pô, tô na água, gente, é só eu dar aquela mergulhadinha que já apaga o fogo. Porcura aquático, porcura aquático, é da hora, gente. Manos, não sei se vocês também tão tendo essa impressão, mas essa corrida parece muito um skill test de moto, aqueles skill test aquáticos que eu fazia de moto, pô, parece muito mesmo, galera. Até o, até o, até o estilo das plataformas, tá ligado? Parece aquelas plataformas Dos skill test aquáticos e pãs. Dão um espelho ali embaixo, gangue! Tô em segundão já. Show, show, oxe, o que que é isso? Que? Que? Água vai passar por cima, gente. Ah, mentira, aí eu caí na trap, gente, aí eu caí muito no, e uma, e uma trapzinha. Calma, 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 calma. Show, show, acelera, acelera, acelera. Olha, olha, meu carro tá bem sujo, gente. Ó, bem sujo mesmo, agora já caiu na água, véi. Já tô começando a ficar um pouco tenso, gente, de novo, de novo, de novo. Daqueles skill test que eu levei 50 minutos pra passar e eu... Sai da frente, tiozão, você já travou, mano. Boa. E, tipo, deu ruim? Eu errei muito, eu comecei assim, gente. Mas confia. Confia que vai dar boa. Beleza, muita calma nesta hora. Pensei que tinha que ir ali pelo meio, tá ligado? Mas, no, no way. Oxe, ô, louco, mano. Caraca, gente. Agora vai ser o fim, né, hein? Boa, boa. Boa. De first, de first, de first. Porque eu sou o pro... Pissa! Yes! Peguei o checkpoint e já mandei até aquele girinho show. Mano, corridinha na água. Se não for pra gente imitar, a gente nem joga, parceiro. Vamos que vamos, gente. Cê é louco! Ali foi bonito, gente. Era difícil aquela partezinha ali. Mas aí eu tive um pouquinho de sorte. Diga-se de passagem. Né, meus amigos? Diga-se de passagem. Eu tive um pouquinho de sorte. Olha. Nice, nice, nice. Agora tá bacana, gente. Agora tá bacana. Agora vocês vão ver. Eu jogando como eu nunca joguei, meus amigos. Ah, moleque! O carro dá umas... Dá umas travadas de vez em quando. Mas mesmo assim eu consigo passar tranquilamente. Bom, dá pra ver que do lado direito eu não posso ir. Porque tem uma plataforma ali, né? Travando... Travando... A nossa passagem. Então, show. Ai, mano. Ai! Caraca, velho. Quando eu erro, gente... Aí eu já fico em choque. Pô, será que aquela parte que eu passei era realmente bem difícil, gente? É... Eu tô notando que eu abri muita vantagem. Não tô vendo mais ninguém perto de mim. Eu acho que eu consegui uma boa vantagem naquela parte ali, gente. Que a gente tinha que pegar a velocidade certinha. Ali sim era a velocidade certinha, gente. O quê? Como que eu vou passar dessa fita? Ah, tem que um pouco pra... Nossa, esse trem aqui é difícil, hein, cachorro? Olha. Aqui é uma pneu. Caraca, velho. Aqui tem que ir rápido, hein? E mesmo assim eu caí. Bom. Eu tenho que ir um pouco mais pra esquerda. Pro carro se... Né? Ficar um pouco mais baixo. E eu conseguir passar, velho. O negócio aqui é... Rebra-cabeça mesmo, gente. Nossa, mano. Agora chegou na parte mais difícil. O equilíbrio. Eu tô falando. Isso daqui é muito... Skill test de moto, mano. Os skill tests mais difíceis são aqueles que... Que, tipo, dá pra gente fazer de moto e de carro, tá ligado? Obviamente que de moto é fácil. Só que de carro é difícil. Pô, isso aqui dá pra passar de boa de moto, mano. Calma lá. Tem um... Tem um parkour aqui, mano. Tem um parkour aqui, show. Ah, velho. Dá muita vontade de ir rápido ali. Ah, cachorro. Agora sim, galera. Consegui passar. Ali confesso que eu... Que eu achei bem complicado. Calma, 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 calma. Ou vai lento ou vai rápido, mano. Se decida. Aê, mano. Vai lentinho que é a mais... Que é mais... Mais certo. É mais confiável. Tá, mas agora o que que eu faço? Agora eu buguei. Não, não. Agora eu buguei, velho. Oxe. Ah, dá pra emendar. Mesmo assim, dá pra passar ali. Show. Só que o que me assusta é o checkpoint, gente. Não tem checkpoint aqui por perto. Já passamos aí nessa trilha aqui na água. Nossa, e o medo de bugar. Essa lata velha aqui que... Olha o que que eu tô falando, ó. Deu uma flicada nervosa. Olha o medo de bugar, gente. Se você não deixou o likeão... Explode, calma. Ó, não deixou o like ainda não. Ó, 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 ó. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, ó. Ih, explodiu. Ó, 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 ó. A na água não vai explodir não, gente. Ó. Boa, boa. Explode, explode. Ó, explodiu de novo. Show de bola. E agora... Ih... Yes! Consegui pegar o checkpoint. Boa, de boa, de boa. Agora sim, velho. Trelhazinha na água. Trelhazinha na água não é mole não, gente. Tô achando que é fácil passar na água. E o bom é que eu tô trazendo muito... Muito parkour aqui no canal, gente. E cada parkour que eu trago aqui é bem diferente, velho. Pô, parkour na água. Pegada super diferenciada. Uma... Eu posso dizer que é uma trilha de carros na água, né, gente? É uma trilhazinha. Meu Deus. Isso daqui é difícil, galera. Isso aqui eu confesso que me dá um pouco de medo. Dá um pouco de medo pra vocês aí também, gente? Olha, mano! Olha a madeirinha, show! E ali já tem até um... Nossa, olha o palitinho aqui, brother. Nossa, mano. Como que eu tô passando assim? Aí me tô que sabe. Não, aí eu posso dizer pra vocês que aí eu... Eu posso dizer que eu mitei o que eu sei mesmo. Eu mitei o que eu sei. Ó. Eu tenho que encaixar naquele tubo ali, gente. Ó. Vou encaixar agora, ó. Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu ia encaixar, gente. Mano, nossa, eu volto desde o começo. Mentiu pra mim. Agora mentiu pra todo mundo. Oxi! Pega, pega, pega o checkpoint aqui. Boa. Olha o pessoal lá embaixo agora mergulhando. É, mas essa parte aqui até que não... É, até que não é assim. Até que não é assim. Tão complicada, né, gente? Boa, boa. Tenho que ir rápido. Tinha me esquecido, ó. Tô doido, tô doido. Esse aqui, esse túnel deixa a gente muito doido. Olha só esses LEDs. Olha esses LEDs. E partiu! Pega o checkpoint. Peguei. É pra pegar. Pegou. Olha lá em cima o túnelzinho. Aê, galera. Olha só, saímos finalmente desse parkour aqui na água. Todos os obstáculos estavam em cima do Lago Alamo, gente. Ok? Passei por todos os desafios, por todas as challenges. O pessoal não tá nem perto de mim. O que que eu falei pra vocês no começo do vídeo, gente? Gente, hoje eu vou mitar o que eu sei mesmo. Hoje eu vou ser profissa. Porque eu tava um pouco pistola. Mas eu confesso pra vocês que a maioria eu já... Toda a minha raiva de antes... Oxi, o maluco tá me mostrando o dedo ali, o motoqueiro. É, toda a minha raiva de antes já passou, gente. Porque agora eu mitei, mano. Já recompensei. Toda vez que eu... Assim, dificilmente eu perco uma gravação. Mas às vezes acontece. Mas aí quando eu perco, eu vou lá e tento fazer melhor ainda, mano. Se não for pra ser assim, né, mano? A gente nem joga. Yes! Consegui passar, gente. Parkour hoje na água. Aqua Parkour. Eu pensava que ia ser de moto ou de blazer aqua. Eu pensei que ia ser um skill test da transformação hoje. Mas não. A gente fez ele só com o Dominator GTX mesmo. E olha só onde que tá o pessoal. Cê é louco. O segundo colocado é o mais jone. Vamos ver aonde que tá o segundo colocado. Deixa eu ver se ele ia me alcançar ou não. Eu acho que abriu muita vantagem, clã. Abri vantagem demais. Ele tá bem aqui, ó. Bem nessa parte. Xiii. Será que abriu vantagem, gente? Comenta aí embaixo se vocês acham que eu mitei hoje. Olha onde que ele tá, vai. Cê é louco. Tá nessa parte ainda, mano. Mas, ó. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar os profissas. Então, gente. Foi esse daqui o vídeo de hoje. Valeu a todo mundo que assistiu. E seguinte, manos. Vocês que são novos aí no meu canal. Não se esqueçam de se inscrever. Não saiam aqui do meu canal. Sem clicar aqui embaixo. Eu anuncio botãozinho vermelho. Se vocês não clicaram ainda. Porque todo dia eu posto quatro vídeos novos. E quem é inscrito no canal recebe aí todos os vídeos. E eu conto aí com vocês, beleza? Também ativem o sininho. Pra vocês receberem as notificações. E também sigam minha página do Facebook. Porque eu faço live lá praticamente todos os dias. Certo, gente? O laicão. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima. E fui! E aí